Mais um grande clássico Céu e do Piro Clássico do grande Alciolet Esfumas ao vento Sei que rio, tô aqui pra lembir de perdão Cabeça doida, coração na mão Desejo pegando fogo Sem saber direito a ordem, o que fazer Eu não encontro uma palavra só pra dizer Mas se eu fosse você, amor Voltava pra mim de novo De uma coisa fique certa, amor A ordem vai dar sempre aberta, amor Meu olhar vai dar uma festa, amor Na hora em que você chegar De uma coisa fique certa, amor A ordem vai dar sempre aberta, amor Meu olhar vai dar uma festa, amor Da hora em que você chegar Música Música . Transcrição e Legendas por Quintena Coelho